Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Aqui pela TV Câmara Caxias você acompanha a votação do projeto de lei de autoria do vereador Velocino Ues do PDT que institui a semana municipal de prevenção, conscientização e combate à hipertensão arterial no município. Encerrado o registro dos votos. Vereador Edson, vota favorável. Encerrada a votação. O projeto foi aprovado por unanimidade, com a ausência dos vereadores Flávio Cassina, Arlindo Bandeira e Ed Carlos, Kiko Girardi, Paulo Périco e Rodrigo Beltrão, sendo que o vereador Flávio Cassina está em representação e os vereadores Arlindo Bandeira, Kiko Girardi e Ed Carlos estão em reunião em Porto Alegre.